Esta ânsia que carrego na peleia que me apego é resistência popular Por onde tenho passado... Catadores, ó, teve um que foi pra satisfação Todo mundo falou, cara As bandeiras começam a balançar E a gente vai sentindo que estamos construindo o nosso poder popular Elevanta companheiro É um contra-governo brigando barbaridade Elevanta companheiro Assim vamos vivendo, lutando por liberdade Estamos ali no apoio à manifestação Em cima desses trabalhadores dessa categoria A autorização do trabalho é tão importante Comunidades que se juntaram para reivindicar o direito ao trabalho Catadores de Porto Alegre Indo agora em direção Luta pela liberação do seu trabalho Aqui é prefeito Sobre os catadores, catadores Estou tentando prevenir de trabalhar, pegar o lixo da rua Seja liberado, vou continuar a luta Até que continue E pela liberação das lutas que estão sendo aplicadas Sobre os catadores, catadores Para que deixem de perseguir o trabalho Criminalizar esse trabalho tão importante para a cidade Os catadores, catadores de Porto Alegre Que fazem o trabalho de catação na rua Nesses últimos meses Tem sido perseguido pela prefeitura de Porto Alegre Que tem apreendido as cargas E aplicado multas aos catadores Essa marcha agora Está indo em direção à prefeitura Onde os catadores e catadores querem ser recebidos pela prefeitura Para negociar a liberação das multas E a continuidade do trabalho Testo, para negociar a liberação das multas E a continuidade do trabalho Terri nasce Sem lembaga